Oiê! Olha só como é que ficou os jaros no jardim, gente. A partir de agora eu vou começar a mostrar as peças assim como a gente colocou no gramado, com as plantas, porque quando a gente está fazendo na mesa ali, a gente não tem uma base de como que ela vai ficar no jardim, então eu tô achando muito interessante fazer isso. Esse aqui são aqueles dois com duas alças, então eu apoiei eles no lado de um pé de pitanga anã. Essa pitanga está toda florida, espero que ela dê frutinhas, eu não sei nem se dá a fruta, mas é uma espécie muito bonita. É uma pitanga ornamental, bem para jardim mesmo, e como eu tô fazendo meu jardim com frutas tudo junto, então eu tô achando bem legal colocar essas espécies mais exóticas, diferentes, com essas peças também de de cimento, com um intuito assim de fazer uma decoração bem legal. A fruta e jardim, flores, peças assim, fica tudo muito, muito harmonioso, muito bonito. Ali eu coloquei umas pedras também, mas eu quero ainda enfeitar um pouquinho mais. Esse aqui é um pé de fitos, ficus, aliás, eu acho que é ficus. E eu achei tão bonito esse pé, então eu resolvi colocar alguma coisa nele também. Então, ali eu coloquei um jarro só, plantei cravinas dentro, mas eu resolvi usar uma bacia de cimento que eu já fiz, mas esse tutorial eu não fiz ainda. Eu fiz, na verdade, o vaso de dois andares, que é a mesma proposta. Essa bacia se faz do mesmo jeito, mesma coisa, apenas é uma bacia, uma peça só. Então, eu resolvi colocar esse jarro dentro dessa bacia, com essas cravinas, que eu acho que ficou uma proposta muito bonita também. E eu espero que vocês gostem também dessa ideia, gente. E eu achei o máximo, gostei muito. Claro que a cravina, ela tem o seu tempo. Agora, depois do inverno, eu já vou ter que trocar, vou ter que tirar a cravina e colocar uma outra espécie ali, porque a cravina morre no inverno, né? No verão, aliás. Mas agora, no inverno, ela está muito bonita. Gostei muito. Esse, pessoal, como eu quase não falo de suculentas, eu tenho bastante suculentas, mas eu tenho poucas espécies. Eu achei que nesse cantinho, essa espécie de suculenta ficou muito bonita, porque ela tem um tom sobre tom de marrom. Então, eu acho que assim ficou muito legal esses dois vasos ali, nesse cantinho, com essas suculentas bem gordinhas, bem bonitas. E elas se espalharam bem ali. Eu gostei muito desse cantinho. Espero que vocês também gostem. E, de repente, façam também aí no jardim de vocês. Tirem fotos, me mandem por e-mail. Vou ficar muito feliz de saber o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo. E eu quero ver, né? Quero ver quais as ideias de vocês também. Não precisam fazer igual as minhas. Podem fazer jarros diferentes, decorar diferente o jardim, porque eu também gosto de tirar ideias e aproveitar ideias também. Mas olha só. Olha que coisa mais linda. Essa suculenta, ela parece uma rosa. Eu achei muito bonita. Então, esse eu deixei sozinho, solitário ali também. Esse eu coloquei no laguinho. Ele está em cima de um tronco. Ele está amarrado num pé de goiaba. E eu coloquei essa suculentinha bem miudinha ali, como se fosse uma água caindo. E no tronco eu já tenho essas eras plantadas há muito tempo. Então, as eras, as orquídeas, tem bromélias também nesse tronco. Então, deu assim. Eu acho que ficou muito bonito. Eu acho que deu assim um charme no cantinho do laguinho, né? Também é uma proposta legal, gente. Botar esse jarro, a madeira e o tronco. Fica muito bonito. E com esses verdes, então. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto